Salve pessoal, galera do canal, hoje é o vídeo de PEC e hoje eu trago a versão alternativa do PEC que eu postei ontem, tá? Então o último vídeo foi PEC 4GAME, que é a empresa que hospeda o Point Blank lá na Rússia E eles fizeram duas versões do mesmo set de armas, tá? Então eu trouxe a primeira versão ontem, que não viu, vai ter um link no final do vídeo E essa é a segunda versão, que são para as mesmas armas, tá? São a AUG, são a Titec Glock e Machete E eu fiz uma versão para a P90 Então não é oficial a versão da P90, vou deixar um vídeo dela rolando aí de como ficou Não é oficial, eu vi o comentário de um inscrito e aí fiz ela na correria, tá? Achei legal de ver se ficar, é sempre bom estar trazendo algo a mais E eu vou mostrar novamente aqui na loja porque eu não tenho todas as armas, tá? Então a P90 que eu tenho e a AUG que eu também tenho, vou deixar as imagens aí E aqui temos a AUG, para a AUG normal, para a AUG black e para a AUG gold Temos Titec Titec Temos Glock Glock aqui dá para perceber a maior diferença porque ela está bem mais amarela A do vídeo anterior estava bem mais escura, só com os detalhes amarelos Glock e Machete, que eu acho que também não mudou muita coisa, se é que mudou alguma coisa Então o P90 e AUG vocês já devem ter visto aí, ou se não eu vou estar deixando o vídeo depois E... porque são as duas armas que eu tenho, tá? E as outras eu mostrei aqui na loja porque é o costume aqui do canal Então se você gostou desse vídeo, você vai deixar seu like aí, vai comentar sua sugestão Vai opinar também, porque deve fazer, quem não deve saber se está bom ou se não está Comenta aí que é bastante importante a sua opinião E compartilha esse vídeo para ajudar na divulgação do canal Por hoje é só, até o próximo vídeo e fui! E até o próximo vídeo e se inscreva no canal! E aí